Que é um parceiro do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Eu estou aqui nesse momento para falar sobre os 70 demitidos do Estado No caso da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia Especificamente da Bahia Tursa Foram demitidos 70 trabalhadores por conta da empresa MR A qual eles eram funcionários Não atender as necessidades que a Bahia Tursa necessitava Por conta disso, os trabalhadores ficavam sem receber seus salários Seu tico de refeição, seus vales de transporte E o Sindicato, no papel dele de reivindicar os direitos dos trabalhadores Foi lá várias vezes, conversou com os trabalhadores Conversou com a própria empresa E passando as informações para a própria Bahia Tursa e a CELTU A Secretaria de Turismo Não havendo uma solução do problema O Sindicato solicitou, como comumente é feito em outros casos Solicitou que a empresa MR saísse do contrato E fosse uma outra empresa para prestar serviço Para não continuar com o prejuízo que os trabalhadores estavam passando Passando dificuldade em casa Passando dificuldade no próprio trabalho Dificuldades no geral Certo? Aí a Secretaria foi realmente abrir um processo de licitação E tirou a empresa MR Mas, normalmente, quando acontece isso A empresa sai Mas a empresa que entra Absorve esses trabalhadores Porque eles já tinham trabalhado lá E a culpa não era dele Não era dos trabalhadores A culpa era da empresa Então os trabalhadores já tinham trabalhado Vários meses sem receber salário Indo trabalhar andando Tomando emprestado Na mão de agiota Precisava que continuar no trabalho Para receber e poder pagar seus débitos anteriores Por falta do seu salário que estava em falta Aí, de forma surpresa O sindicato recebeu essa notícia Que a Secretaria contratou a empresa Mas demitiu todos os trabalhadores que estavam lá E, mais uma surpresa Foi que o secretário Domingos Domingo Leoneli Informou o trabalhador Que demitiu os trabalhadores Por conta de uma crítica Que o vereador Luiz Carlos Sulica Que é diretor do sindicato E vereador atual da cidade de Salvador Por uma crítica que fez a Secretaria O que é que o senhor Obrigado.